Caramba, não corre não, ativei, não corre, não corre, não corre. Tem esquerda, dog, tem esquerda, dog. Pensei que ele ia vir de fita-te-te-ate, dog. Achei que foi, mas já voltou já. Tá bugando o Pirito, esse dog. Tá bom, cheio aí, o Luca, que vai vir um de louco aí, ó. Tem dois de esquerda, dois de esquerda que eu já vi. Tem carro, eu acho, tem um carro ainda. Talvez o Vim, tu mete o louco aí. Rush, consegue ver mim? Vem mim, Rush. Tem duas nele, boa. Só mais vocês, só mais vocês. Vocês têm gelo, engole, engole. Vem, Léozinho, coelho. Vai com ele, Léozinho, vai com ele, Léozinho. Carro, carro, Luka, carro. Mano, vocês têm gelo, vai me salvar. O tu veio me salvar. Sobre as apostas, foi eu, Carol e João. Não desceu, João, desceu, tu tá aqui embaixo. Fechou, tamo junto, tamo junto, Tani. Tá na nossa base, na nossa base. Ai, dog, encerrou. O bagulho aí nós engoli em cima, pô. Corre, dog. Morri, dog. Bota a cara aí. Tem cara comigo, dog. Onde que ele tá, dog? Tu, tu, tá na caixa, na caixa, tu. Que caixa, cara? No caminhão, tu. Da tua frente. Meu Deus do céu. A caixa tripla aí, ó. Sei lá. Na frente do caminhão, caixa tripla aí, ó. Vou arruxar, hein. Ah, tá, aqui, na minha frente, dog. Vou arruxar. Mas tem que engolir ele, ô, tu. Deu conta. 90, tu, dei 90 dele. Tem um. Deu conta também. Vambora, bebê. Deu conta. Deu conta. Vambora, bebê. É isso, tu. Vambora. Mano isso, bebê. Vambora. Vambora, tá, 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 tá. Ai, gente, tá com a sense, dog. Temos que ficar assim, mano. Estamos com a sense, dog. Temos que ficar aqui embaixo, então. Vou pegar embaixo também. Temos que passar a visão. Tem um aqui comigo, tem um aqui comigo, tem um aqui comigo na caixa. Rujou já, cara. Que isso? Rujei, meu. Tem um aqui comigo na caixa. Um tiro, um. Dei 337, um, dei 331. Ah, não tem um aqui. Tá bem, vim dois. Tem dois, é dois aqui. Mexendo, 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 mexendo. Tem dois comigo. Tentar chegar de tempo. Tentar chegar de tempo. Vou tomar a costa, vou tomar a costa. Tem um aqui comigo. É dois em cima. É um só aí, Rujo. 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 Dei, tem um, Doc. Bora, vai, vou. Dei, dei 24 nele. Caralho. Dá um tiro, Doc. Ai! Caralho, que porra. Caralho, que porra. Ele vai me finalizar. Não, Doc. Ai, ele vai salvar, Doc. Salvou. Tá indo salvar, tá indo salvar. Ah, estranpou. Salvou, tu. Salvou, Doc, pulei. Vou rir lá, então, vou rir lá, então. Vou rir lá, então, ganha. Ele voando a cara de graça. Eu ouvi, Dior. Estão quebrando gelo. Shhh. Pulei a minha direita, Doc. Vai pular a minha direita, Doc. Tô vendo. Puxa em mim. Ajeitei. Não. Onde é que eu morri? Cara, na escada. Tu e ele, tu e ele. Relaxa. Ah, ele ativou o bagulho, Doc. Mano, como assim? Ah, mano. O Rush. Não morre, não. Ele não morre, não, mano. Por que você morreu, cara? Esse menino da lagada aí, ele joga 10 FPS. Deixa eu falar os bagulho, cara. Meu amigo, vocês tão chatinho hoje, chat. Vocês tão chatinho hoje, chat. Olha a minha janela. Olha o chat, vou psiqui. Vai o chat, vou psiqui. Ficou, fica comigo, fica comigo, fica. Ficou, fica, fica, Lucca. Ficou, cara, Lucca. Vem, vem, foi direita. Vai, 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 o chat. Dei cá, Doc. Dei cá, Doc. Dei cá, Doc. Eu tenho um. Corta, Luca. Rolando aqui comigo. Um tiro no Ronald aqui. Boa! Kutu, tá Kutu, tá Kutu. Engole, engole, engole. Chegando. Dá um tiro. Dá um tiro, mano. Deixa ele puxar nome. É isso. Visão. Rapaz, já decolete cinco, velho. Decapinho de novo. Uma horinha dele, leve. Meu Deus, passou vários aqui. Nossa, o último que passou. A janela tá entalada aqui, a ruok. A ruok. Tem cerca, tem cerca, tem cerca. Passou quatro, vocês viram quatro. Passou os quatro. Tem cerca ali. Passou os quatro. Passou aqui, ó. Passou dois. Onde eu marquei, Luca. Tem dois. Tem um miadão, tem um miadão. Tem um miadão. Dois à esquerda. Tem um. Tem atrás da KTB. Dois à esquerda. Caramba, tomei balas de dois aqui, velho. Dois à esquerda. Tem um no meu corpo lá. Três à esquerda. Dois 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 à esquerda. Entra com a janela. Boa. Acosta, 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 acosta. Acosta, acosta, acosta. Tava acosta. Aqui é o Rock aí. Tá ele mesmo. Tá aqui, tá aqui. Nossa! Tá casa verde hoje. Tá mesmo? Deixa eu confundir o Rock. Tá aqui. Tá aqui mesmo. É Rock, deu no Rock. E aí e eu vou ter jogado esse cara é uma boa hora já Bora já bora em cima da queda para a esquerda, muito querendo tudo ele vai engolir tudo todo mundo Luca morrendo vai 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 eu já o já o já hoje de vocês da tropa cadê o gelo Deixa o tiro, deixa o tiro, deixa o tiro aqui. Mano, meu tiro não sai, cara. Põe, ainda avisamos que era tudo ali. Deitei dois? Oi, o pra mim era um só. Ele era um comboio. Também não era pra freia não, fio. Não freiei não, eu fui de bocão, por isso que eu morri. Dois esquerda, três, quatro. Um freio, um freio. Ah, morri. Meu Deus, como é que eu morro? Mano, um tiro. Esse cara dá um tiro aqui nunca. O de branco. Mano, minha aí todo mundo, mano. Vai todo mundo rir lá agora. Eu tomei só uma, Dom. Foi essa aí que eu tomei também, tá? Meu Deus, cara. Caramba. Começou. Eu tomei dessa aí também, então morreu de queijo. Morreu pra quem? Ronald. Ele me deu essa aí também, tá? Não tá pela janela lá, o amigo lá. Ah, vai tomar, não. Vou dar direita. Faz outro, faz outro. Não tem gelo, tá bom. Ele tá bugando pixel. Não, é pior que os caras tão quebrando tudo aqui, filho. Tem nem como voltar também. Tem. Tem. Tinha que ter ido alguém junto, mano. E deu tudo. Faltou foi gelo. Tem um bugando pixel em mim, Dom. Um passando por direita lá, 54 nele. Decape aí no mercado, ruxando. Cadê? 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 Alguém desespera aí, ruxando. Lá de direita aí, ruxando. Mata esse, veste. Tu ganha o jogo. Matei um aí no meio. Se matar esse aí, dois direitos, tu ganha o jogo. Bora passar nele, bora passar nele. Tá no posto. Dei dois capos nele, dois capos. 50 e 60. 50 e 60. Dei dois capos primeiro, tem dois comigo. Cara, tá bugando pixel, mano. Dei, tem um. Ah, meu deus, cara. Meu deus, cara. Quem que é esse cara lá, mano? Tava só isso aqui, cara. Ó, não, aperta, 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 leiozinho. Atrás de ruxo. Tem um tiro, um tiro, um cara. Eu tava comigo, nem falava nada. Onde que esse cara tava? Na casa ele não tava. Eu falei que tava na garagem, cara. Cara, cara. Não, da garagem eu quase matei, mano. Esse cara tava lá de fora da casa, não sei como. Tava na garagem, fio. Boa. Boa, boa, boa. Só mais tu, só mais tu. Só passa. Só passa, ele vai salvar. Se tu tivesse essa aí, só vai, fio. Eu tenho. Só vai, só vai, tu, fio. Eu achei que ia ganhar. Ganhou. Ganhou. Caralho. Boa, moleque. Jogou muito. Aniquilou, filho. Caralho. Aniquilou. Muito bom, cara. Depois dessa jogada aí. Depois dessa jogada aí. É, era do Flamengo. Tinha lá o Flá. Leozinho 21. Porque ele é mobile. Morri. Ah, os caras me confundiam com ele. Ih, caralho. Voei muito. Voei aqui pra baixo. Acho que é direita. O cara vai engolir, vai engolir, vai engolir. Vai engolir, vai engolir. Vai engolir. Tomei, coça. Na em baixo, na em baixo. Ruxando. Morri pra caralho. Meu Deus. Meu Deus, tá até de marola esse aqui, meu. Só fica de camp desse meu Deus aqui. Morri pra caralho, morri pra caralho. Leozinho, um tiro marcado dentro da casa, Leozinho. Essa cidade acha que de graça. Vai ter que jogar de tudo. Vou botar um tiro, Leozinho, também. Que negócio aí? Tem dois filhos, hein. Tem dois filhos. Esse meu Deus só que se esconde, velho. Não morre, não morre. Todo mundo de vida. Olha. Todo mundo de doze, meu Deus. Caramba. Caramba, velho. Vou trocar de longe, vou trocar de longe. Vou trocar só o tio. Passou direito alguém ou não? Um aqui, tá ruxando, tá ruxando. Estão querendo colar pra poder trocar de doze. Passou direito ou não, né? Passou, acho. Tem aí um pouco. Quero ter gelo preto aqui. Tem um vindo aqui de esquerda. Tem dois aqui, tem dois aqui. Dois naquele gelo preto. Um colou em mim. Olha o jogador de doze aqui, o Ronald. Tem um ali. Tem um ali. É mais um ali. Só vai que eu seguro o Ronald. Tem um nas costas, nas costas, no caminhão, no caminhão. O Ronald tá chegando. Esquipim, 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 esquipim. Tá medo ou ele? Vou engolir, vou engolir, vou engolir. Vou engolir, vou engolir. Olha ele, olha ele que pegou no caminhão. Derrubei. Ah, tomei lá do caminhão, tomei lá do caminhão. É só um caminhão? É só um caminhão. Tem um caminhão. Tem um caminhão. É, vai dar um salve no ar. E aí, cabruco. Como é que ele? Tamo junto, a gente. É nóis. E aí, Luca. E aí, Luca. E aí, Luca. Aê, pega a hand. Boa. É o que, ô Tim? Qual foi, Tim? Qual foi, Tim? Alô, filho? Foi o meu maluco. Foi o sol saindo. Não entendi nada. Por dentro, hein? Vou engolir aí fora, hein? Vou engolir aí fora. Vou mesmo. Vou até, já vou até usar o chão. Já vou aí, já. Tô indo mesmo, olha lá. Ó, já foram, já foram, já foram. Foi não, foi não, foi não, foi não. Dei trilhão, dei trilhão no marcado. Caralho, tava um tiro, tava um tiro. Raja o gel preto, comatum. Raja o gel preto. Raja o gel preto deles. Tem um do meu lado aqui no caixão. Eu não consigo raja não. Se raja eu morro. Raja o barilho atirar de bobeira. Nossa, Gabi. Tem um do teu lado aí no caixão dele. Deitei ele, deitei ele. Deitei um. Deitei outro. Deitei dois. Salvando aqui comigo, salvando comigo. Último comigo. Parou, parou a mira. Boa. É bom doze, né? É bom doze, né? É bom pegar essa arma. Vai roxar tudo em mim, vai roxar tudo em mim, cara. Acho que foi não, acho que foi não, acho que foi não. Faço certeza que não. Acho que eles foram aí. Nossa! Da geral, da geral, geral. Recorrei, filho. Vai, ruxa. Vem. Vai, ruxa, mas não. Pronto, já foi. Parou, eu tô louco. Tô vendo meu bagulho aqui, se tá pedindo em transporte, cara. Se minha web já vai chegar. O número é aleatório, eu tenho que confirmar do meu celular. Deitei, deitei um, deitei um. É aleatório. Outro comigo aqui, ó. Feijou o boco. Fala com vocês, que eu tô com outro aqui. Morre. Vai achando que o pai é bobo. Vou ter que cuidar. Feijou, feijou. Faz gelo, faz gelo. Boa, dog. Ficamos na achadeira. Ele é bom, dog. Cuidado. É bom não, sou o melhor. Boa. Acabou. Pra você que o senhor já tá em roda de vida. É. Deixa eu ver pra frente. Só assistir. É. Entra.